Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos aqui do canal City dos Sonhos e hoje estamos aqui para realizar mais um trabalho de roçada. Nós estamos aqui em mais um ponto da cidade, onde nós já fizemos essa aqui há uns dois meses atrás. Nós já fizemos essa roçada, mas como vocês podem ver, descendo aqui, vamos começar novamente esse trabalho. Já precisa. Tapiraí é a cidade que chove bastante, então imagine o mato como é que fica. São vários pontos da cidade aqui que eu vou começar a fazer. Hoje é dia 17 de maio de 2023. Vamos dar início aqui então a esse trabalho de roçada. Conforme eu for fazendo aí, eu vou postando para vocês verem como é que vai ficando. No momento agora, vocês podem ver aqui atrás de mim, está bem sujo. O matão aqui tomou conta mesmo da cidade. Mas, daqui a pouquinho a gente já limpa tudo isso aqui e vai ficando bonito. Hoje está um tempo meio que nubrado. Nós já estamos próximos aqui do inverno, praticamente inverno já. Olha aí, tem toda essa subida aqui dos dois lados, para eu poder fazer esse trabalho. de manutenção, na verdade, né? Olha o matão aí, como é que está. Mas a gente vai fazendo aqui e vai mostrando para vocês. É muito serviço. A cidade toda, na verdade, né? É que nós somos em várias equipes. São várias equipes aqui. E a gente vai fazendo aqui. Estão nessa, nessa rua aqui, que é a rua, não sei se vocês vão conseguir focar aí. A rua Júlio Alberto Macieira, que faz a esquina aqui, com o Arrua Canta com Bota. A gente vai fazendo aí e vai postando para vocês, ok? Até mais, pessoal. Daqui a pouco eu volto. A gente vai fazendo aí, com o Arrua Canta com o Arrua Canta com o Arrua Canta com o Arrua Canta com o Arrua Canta. E aí, pessoal, estou aqui de volta para mostrar como é que está ficando. Já praticamente rocei toda essa parte. Mostrei para vocês no início aí como é que está ficando. Tem uns lixinhos aqui que os cachorros espalharam. Mas depois, amanhã, eu vou trazer um saco aqui para poder pegar esses lixos. Porque quando você roça, tem bastante sacolinha no meio do gramado. E depois a gente faz a recolhe isso aí. É que agora já está ficando um pouquinho tarde. Vou deixar um carro aqui. E eu vou parar por hoje. Já rocei aquela parte, rastelei. Tem uns, alguns lixos ali também. A nossa poesiazinha aí. Parei ali próximo daquela residência. Que tem um carro ali. E não foi possível terminar aquele pedaço. Se torna perigoso. Porque a lâmina pode jogar alguma pedra. Então, eu vou pedir para o proprietário amanhã. Ele retirar esse veículo. Para eu poder terminar o serviço. Mas é isso aí, pessoal. Já está roçado. Rastelado. Eu fui até lá embaixo. Para vocês verem como é que estava e como é que está agora. Sempre posto o antes e o depois. Eu não vou descer até lá embaixo. Mas eu fiz até lá embaixo. Onde está aquela caçamba. Bem na esquina. Vou fazer aquele munguro ali também. Tem um gramadinho ali. E vou roçando toda essa parte aqui. É muito serviço. Já vi essa outra. Eu não postei o antes aqui. Mas só para vocês terem uma ideia. De como está ficando. Mas já rocei também. Aproveitei hoje. Já rocei a rua de baixo. Aproveitei e já vim fazendo essa parte de cima. Eu fui até ali na frente. Amanhã tenho que terminar essa parte aqui. Aqui tem um panorama aqui da cidade. Já foi feita aquela rua lá de baixo. Já foi feita. Já rocei lá também. Mas não postei no nosso canal. Daqui para frente eu vou começar a postar no canal. Todos os trabalhos aí de roçada. Para vocês acompanharem o nosso dia a dia aqui. No sítio dos sonhos. E na verdade. Eu pego esses tipos de serviço aqui. A gente empreita aqui da prefeitura. Para fazer e manter essa manutenção. Eu fui até ali na frente. Não tem necessidade de eu ir lá. Mas amanhã eu vou terminar aquele lado. E eu vou postar para vocês. Tem esse lado aqui que o mato não está muito grande. Mas mesmo assim ainda eu vou dar uma quebrada nele aqui também. Vou dar uma acertada nessa parte. Pessoal, você que não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Ative o sininho para vocês receberem as notificações. E dos vídeos que nós fomos postando aqui. Vocês já vão recebendo as notificações. O canal está começando a crescer. Graças a Deus. Estamos com quase mil inscritos. Mas contando com a ajuda de vocês. Aí podemos alcançar muito mais. Essa é a rua que eu trabalhei hoje. Provavelmente amanhã ainda continua nessa rua aqui. Júlio Alberto Macieira. Ela na verdade vai por aqui. Ela dá a volta. Ela dá a volta aqui. É um quarteirão. E ela termina aqui nessa rua novamente. Lá na frente. Mas amanhã eu vou postar para vocês tudinho. Tá bom? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau.